Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar pra vocês hoje de uma Smart TV da Samsung É um dos modelos que faz mais sucesso dentro da categoria de Smart TV acima de 60 polegadas Esse modelo tem 65 polegadas, eu vou deixar o link de referência dela aí na descrição Pra você que quer conferir, ver todos os detalhes, tá bom? É uma Smart TV que ela tá em promoção no momento Então aproveita pra tá acessando aí todos os links da descrição e vendo todas as informações Galera, esse modelo de Smart TV da Samsung é um LED, ela tem 65 polegadas e é Ultra HD 4K As Smart TVs da Samsung, muitas pessoas não sabem, mas a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo, galera E um dos pontos fortes da Samsung é de fato a tela A Samsung inclusive até fornece tela pra diversas outras marcas aí do mundo e o pessoal acaba nem sabendo Então ela tem muito know-how quando a gente fala sobre tela E as Smart TVs da Samsung, principalmente dentro dessa categoria 4K, são excelentes pra quem gosta de jogar Se você tem um Playstation 5, Playstation 4, Xbox, os novos Xbox, cara, é simplesmente sensacional O 4K é de fato muito, muito absurdo Lembrando também que ela tem aquele Smart View, que é aquela função que você pode deixar passando ali Fotografias de paisagem pra deixar decorando o seu ambiente Você pode deixar aí a Smart TV passando essas coisas sem ela precisar consumir muita energia Você só coloca ali as fotos que você quer e ela fica passando e deixando aquele ambiente mais alegre Mais feliz, você não precisa deixar a TV desligada na tela preta, né? Você pode deixar aí ela enfeitando o seu ambiente também Isso é uma categoria que tá mais relacionada às Smart TVs mais novas Smart TVs onde você já tem toda essa preocupação com designer e interatividade, né? É de fato uma categoria bem legal Um outro fator que você pode conectar essa Smart TV através da Wi-Fi à internet E ela tem nada menos do que 4 rentadas HDMI Galera, por que é bacana você ter HDMI, né? Bastante porta HDMI Porque você não precisa ficar tirando e colocando cabo da parte de trás da Smart TV Muitas pessoas quebram as telas das Smart TVs quando vai mexer nela, né? Então quanto menos você mexer ali atrás vai ser bom Então com 4 entradas HDMI você pode deixar uma HDMI pra sua TV a cabo A outra HDMI pro seu videogame A outra HDMI você pode colocar pro seu notebook, por exemplo E aí você ainda tem mais uma porta aberta pra poder colocar qualquer equipamento que você queira Na parte de trás e através do controle você escolhe qual que é a entrada HDMI Que de fato você quer consumir aquele conteúdo, né? Então isso acaba sendo muito bom Além disso também tem 3 entradas USB A USB é legal porque você pode colocar um HD Você pode colocar um pendrive Pode transmitir os seus arquivos E também a porta de energia Então você ainda tem 3 entradas USB ali que acaba sendo muito, muito bom Galera, não tem nem o que dizer pra quem gosta de cor Pra quem gosta de tecnologia, pra quem conhece de fato de Smart TV Sabe que atualmente a Samsung é uma das maiores marcas do mundo E pra muitas pessoas é a melhor marca do mundo pra Smart TV, né? Até por isso também eu quis trazer esse vídeo aqui no canal Então dá uma conferida aí no link da descrição É um modelo que tá em promoção, 65 polegadas É bem grande Dá pra fixar tanto em um painel como na parede Ou também deixar em cima de um rack Porque ela tem aqueles dois pezinhos na lateral O que acaba sendo muito bom E não deixa a Smart TV bamba com o tempo, né? Aqueles suportes que eram centrais, pessoal Com o passar do tempo eles acabavam ficando mais bambu, né? Então agora com esses dois pezinhos na lateral Pra quem quer deixar em cima de um rack é muito bom, tá bom? Então é isso Deixa teu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal E o link pra você conferir todas as informações desse modelo Estão aí na descrição Valeu e até um próximo vídeo Tchau, tchau